O sistema de capitalização chileno, inclusive, se prevaleceu de um regime estatorial, como todos nós fazemos, o Prinochet, para implantar a capitalização de uma forma geral. Mas não foi só isso. O grande problema no Chile é que foi implantado de uma forma abrupta. De repente, se desmantela todo o regime de previdência, em função desse mito do déficit, se transforma para o regime de capitalização, mas se coloca os trabalhadores chilenos numa aventura e um risco de uma aplicação financeira. E o que está se vendo hoje no Chile? Que essas pessoas que hoje estão se aposentando, estão se apresentando pela metade do salário mínimo. O que você tem que ter em mente hoje no Brasil é que a proposta do Paulo Guedes é exatamente a mesma. Então, os problemas que ocorreram no Chile serão os problemas que ocorrerão no Brasil. Eu acho que hoje nós não teremos problema, quem sabe daqui a 10 anos não teremos problema, mas daqui a 30 anos vamos ter, sim, os mesmos problemas que o Chile hoje está enfrentando. E é esse risco que tu traz para o país inteiro, para o Estado inteiro. A situação hoje no Chile reflete o que seremos nós daqui a 20 ou 30 anos. Se nós não tivermos hoje esse cuidado, parece que a história vai se repetir agora no Brasil.